Salve rapaziada! Beleza! Hoje estamos trazendo a liberação da V2 do mapa Fazenda Madureiro do nosso amigo Estevam. Vou passar aqui uma listinha básica de tudo que foi atualizado da versão antiga para a nova versão. E depois a gente vai andar um pouco pelo mapa, beleza? Bom, no Madureiro versão 2, agora tem Trânsito BR. Eu vou mostrar isso para vocês certinho depois. Vai ter o eucalipto que pode ser colocado no paisagismo ou plantado com mudas. Vamos estar mostrando isso aí de certinho para vocês. Agora tem a enchente, rapaziada. Isso da enchente eu vou explicar durante o vídeo para vocês. Que a enchente agora é automática. O que acontece? Vai ter um período do ano que vai encher tudo da água. E depois passou aquele período baixo. Então isso ficou bem legal. Agora não é com aquele clique para ir lá subir e fazer enchente. A enchente agora é automática. As lavouras de arroz agora tem os sistemas de bomba. Que tu vai lá, clica e bota a água individualmente. Ficou bem bacana isso aí. Agora foi adicionado mais um campo arrozeiro. Melhorado o clip distance de alguns objetos. Que isso melhorou um pouco o FPS do mapa. O mapa contém um sistema de ângulos. Que até vocês podem ver ali ó. Madureiro ângulos v2. O que que é isso de ângulos? Quando tu tá um exemplo parando, tu vai fazendo as curvas. E aí os ângulos vão ficando melhor, mais bonito sabe? Dá um aspecto mais realista pro jogo. Vocês vão ver no decorrer do jogo de vocês. E também tem novas porteiras. Que agora são maiores. Então facilita bastante aí pro pessoal com maquinário um pouco maior né? E também tem calendário modificado. E a iluminação modificada. O que que vai ter pra vocês rapaziada? Vai ter vários links. O que que acontece? Vai ter o link do madureiro esse que eu tô usando aqui. Madureiro ângulos. Madureiro home crop. Vai ter o link da colheitadeira de alho, cebola e cenoura. Vai ter uma colheitadeira pra isso. E vai ter um sistema de lama exclusivo aqui para esse mapa. Então o que que acontece? Beleza? Se tu for querer trabalhar com cebola e alho, baixa essa colheitadeira. Se tu quer ter um sistema de lama, baixa o sistema de lama. Vai estar tudo na descrição aqui do vídeo. Vai estar na descrição não, no comentário fixado do vídeo. Então só entrar ali e aí tu baixa a versão que tu quer com os complementos que você queira. Beleza? Bom, vamos entrar aqui no jogo agora né, pra mostrar pra vocês. Entrei desde o início pra mostrar certinho onde é que tu vai sair e tudo mais. Olha aí ó. A parte do curral das vacas. Agora diminuiu alguns mods dependentes porque o Estevam tirou todos os veículos. Os veículos agora é você que compra. Fábrica de arroz. Fábrica de arroz. Aí ó. Tá bem? Fábrica de arroz que tu vai largar o arroz aqui em cima com o próprio granelheiro, com a bazuca. Descarregar ali em cima que já tá o ícone. Compra ali a fábrica. Bota aqui um chupinho né. Aquelas... Aquelas correias transportadoras. E passa pra dentro de um reboque ou de um caminhão. E leva lá pra cidade pra empacotar o arroz. Beleza? Vamos... Eu acho que eu vou sobrevoar o mapa. Que daí sobrevoando o mapa eu acho que eu vou explicar melhor aí algumas coisas do mapa pra vocês. Então, só aguardo um momentinho que a gente já volta. Bom, vamos lá agora sobrevoar aqui o mapa e explicar mais coisas para vocês. A questão do clipe distância. É isso que vocês podem ver ó. Vocês estão vendo as árvores aqui ó. Mas não estão vendo as árvores que estão lá longe. O que que acontece? De acordo com o que tu vai chegando perto, as árvores vêm renderizando. E aí isso pesa menos o FPS. Esse aqui é o novo campo arrozeiro ó. Tá aqui ó. O novo campo arrozeiro. Agora aqui a gente tem o sistema ó. Onde vocês vê ó. Esse iconezinho aqui ó. É onde tu coloca e tira a água das lavouras ó. Vai colocar e tirar a água dessa lavoura ali. Ó. Essa daqui também ó. Vai ter ali o sistema ó. Dessa daqui ó. E assim você vai indo ó. Essa lavoura também ó. Aqui que tu vai colocar e tirar a água dessa lavoura aqui. Esse campo pagado aqui né. E tu comprar aqui os gado aqui né. Largar as vacas aqui. Elas vão ficar dentro da lavoura de arroz. Vão ficar tudo dentro da lavoura de arroz. Que é pra meio que fazer né. Pra simular que tu colheu a tua lavoura e tu solta as vacas. Então eu achei isso bem bacana. Bem realista. Tem o trilho do trem. Tem o trânsito BR. Como já foi comentado. Aí o detalhe que ele falou agora. Os colchetes são maiores ó. Ele colocou. Tem as culturas alinhadas. Olha aí o trânsito BR ó. Que é mais BR do que isso. O cão. Olha aí ó. Vamos lá agora voando aqui pra olhar. Olha aí ó. Da Verona Cross. Mas então o mapa tá mais atualizado ali ó. Mercedão. Tá show de bola. Olha ali ó. Tratorzão vindo. Ficou bem bacana. Aqui é a fábrica de arroz. Onde é que tu vai largar o arroz descascado. E ali vai sair os palestres de arroz pra levar pra vender. Aqui é a loja né. Quem quiser trabalhar com café também vai ter. Comerciante de animais. O ponto de venda. Aí ó. Parte pra quem tá quer trabalhar aqui ó. Nessa sede aqui que é a sede principal tá aqui. E também tem né. Essas outras sedes que já havia antes né. Só que. Agora também. Mudou isso aqui ó. Aqui ele adicionou um novo barracão ó. Um novo silo digamos assim né. Que eu achei que ficou combinando muito com o mapa. Esse silo pequeno. Também vai ter o sistema de enchente que a gente havia comentado. Quando dá época do ano e chove. Vai encher de água assim ó. Aqui ó. Esse escorrego vai encher de água. Se eu não me engano é no mês de janeiro. Todo mês de janeiro vai encher tudo da água. E enche tudo aqui. Tudo isso aqui vai ficar debaixo da água. Basicamente. É isso aí que vem. Nessa nova versão para vocês. Beleza rapaziada. Sempre lembrando aí né. E agradecendo ao Estevam. Que o mapa é dele. O mapa não é da equipe da ML Mod. Mas agradecendo aí pela confiança. Por estar mandando aí um mapa para a gente. Estar apresentando. Estar divulgando o trabalho dele. Que é um trabalho muito show. E lembrando para a turma dos consoles. Que sim. Ele está trabalhando numa versão. Desse mapa para consoles. Então. Segue aí acompanhando aí. Para mais adiante aí. Ter mais informações. Então. Obrigado aí por todo mundo. Que acompanhou o vídeo até aqui. Obrigado aí. Quem puder deixar o like. Se inscreve aqui no inscrito. Dá aquela força. Aquela moral. Obrigado mesmo por tudo. Mais informações na live. Que a gente fez ontem. A gente fez uma live aqui também. Nesse mapa. Para mostrar que ia ser liberado hoje. Beleza. Então é isso aí. Eu sou o Cristian da ML Modding. Espero vocês no próximo vídeo. Ou live. Fiquem todos com Deus. E eu fui. Boa noite. 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 Obrigado.